Ok. Que vai ser transmitida ao vivo pela TVE e acompanha as últimas informações direto do Porto Seco. Veja também os destaques do esporte para este final de semana. E ainda os eventos que vão movimentar a agenda cultural do Estado. É fora de época, mas carnaval é carnaval. E ainda mais o das escolas de samba daqui da capital, que tem tanta história. O clima para os desfiles já está quente no Porto Seco. A repórter Patrícia Salvadori está por lá e vai nos contar como é que está a movimentação e falar também sobre a expectativa para o início da festa. Bem-vinda, Pathy. Oi, boa noite, Fê. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. E eu acho que eu posso dizer uma coisa bem específica. Sextou e está sextando da melhor forma possível. A volta do carnaval. É muito importante a volta do carnaval das escolas de samba. Estou aqui diretamente do Complexo Cultural do Porto Seco. E hoje abre a série prata, abre os desfiles do carnaval com a Tribus Comanches, que é a tribo mais antiga de Porto Alegre. Amanhã o Grupo Ouro, a partir das nove da noite. No domingo a série bronze, a partir das cinco e quarenta da tarde. Então tem carnaval todo fim de semana. com transmissão aqui pela TVE. Vocês vão poder acompanhar a partir das nove da noite. E também através da plataforma Cubo Play. Toda essa movimentação, eu estou aqui na pista do Porto Seco, mas essa movimentação começa muito antes. E a gente vai acompanhar um pouquinho dos bastidores do carnaval, porque a repórter Simone Feltz esteve hoje de manhã aqui. e vai mostrar que tudo começa muito antes, sim. Quando as arquibancadas e a pista ainda estavam vazias, de fora os barracões pareciam também silenciosos. Pareciam, porque lá dentro está o trabalho de muita gente. No Grupo Prata, a realeza entra na avenida logo mais, à meia-noite. Pois quem chegou primeiro hoje foram as fantasias, todas separadas por alas. Já os carros alegóricos, com muito artesanato manual de bambus e palhas, para contar o enredo dos lanceiros negros, estavam prontinhos. A expectativa da comunidade do Partenum é para a volta, a passarela do samba no Porto Seco. É um sentimento de realização e saudade que a gente estava de tudo isso. Então, esse ano, o carnaval é um carnaval de ressurgimento das escolas e também para matar a saudade do que a gente gosta, que é a nossa cultura. É o fechamento de um ciclo que começa lá no início do ano e se encerra com o desfile. E não para, daí encerramos o desfile e na próxima semana já começamos a pensar o próximo. Com um dia a mais de preparativos, as escolas do Grupo Ouro ainda estão nos últimos retoques. A Imperadores do Samba abriu as portas do barracão para mostrar, mas só um pouquinho, o trabalho final nos carros e alegorias, que nos 250 anos da capital vão apresentar um espetáculo pelos palcos da cidade como enredo. O diretor até mostrou as cadeiras originais do Teatro São Pedro, que vão estar no desfile. Mas o empenho todo aqui foi para realmente levar surpresas para o público. A Imperadores do Samba conseguiu fugir do mundo virtual, porque a gente fechou as portas e por um certo momento a gente não deixou ninguém te registrar nada. Então a gente vem trazer sim um grande espetáculo e muitas surpresas. A Imperatriz Dona Leopoldina também trabalha nos últimos retoques dos carros alegóricos e na iluminação projetada para dar um toque especial aos carros à noite. Assim como em outras escolas, a comunidade do Rubem Berta se envolveu nas confecções e nos ensaios. Porque carnaval não é só em fevereiro ou fora de época em maio. É todo ano e sempre com temas que envolvem a vida das pessoas. O nosso tema é o Me Respeita. É um tema importante também de discussão da sociedade, que é contra a violência à mulher. Então a gente teve várias ações na quadra também durante o ano de debate, conversa. Não só o desfile, o desfile é o ponto alto para mostrar tudo o que a gente construiu e que tem que construir muito mais. Sim, então a alegria está de volta aqui no Porto Seco. Os desfiles começam daqui a pouco às nove. E sim, a Simone mencionou que o carnaval é todo ano. A gente estava esperando que em maio pudesse ter o veranico, já que por conta do agravamento da pandemia o carnaval acabou sendo transferido para essa época. Mas eu acho que aqui está friozinho, está todo mundo meio com a mão gelada aqui. Mas mesmo assim o calor humano daqui a pouco vai tomar conta. Eu estou aqui do lado com o Kleber Tavares, que ele é o vice-presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre. E a gente quer saber um pouquinho mais sobre justamente esse período da pandemia que interrompeu o carnaval das escolas. As escolas passaram por alguma dificuldade, estão com muita expectativa agora. Vamos contar como é que foi esse período. Boa noite, Patrícia. Boa noite, amigos da Redação TVE. Obrigado pela oportunidade. Realmente, foram dois anos sem carnaval, porque o carnaval, o desfile de carnaval é o objeto fim de todas as escolas de samba. Entretanto, nós temos atividades também durante o ano de as normais enquanto associação, enquanto clube, vamos chamar assim. Então, foi difícil assim, porque nós nos afastamos dos nossos amigos. Participamos de todas as ações para combater a pandemia, fizemos várias ações solidárias, fizemos ações de instrução. Fomos parceiros e ações dos órgãos públicos. Mas hoje é o dia que nós voltamos ao nosso local, que é o desfile das escolas de samba aqui no Porto Seco. É uma imensa felicidade para todos nós, mesmo sendo em maio, com um pouco de frio, mas estamos prontos para fazer um grande desfile. E o que as pessoas podem esperar? Porque, normalmente, há muita expectativa em relação aos temas, a como vão ser abordadas, como vão ser as alegorias. Então, o que para ti pode ser o ponto alto do carnaval? Então, esse ano, por ser um ano festivo, um quarto de século, de milênio da nossa capital, 250 anos, a maioria das escolas vão fazer temas voltados também a homenagear Porto Alegre ou alguma ponto, alguma atividade, algum episódio específico da tarde de Porto Alegre. Então, teremos 22 escolas nesses três dias, onde veremos bastante coisas de Porto Alegre. E, realmente, são temas, outros temas bem diversos, homenageando a igualdade racial, a tolerância, não a qualquer tipo de preconceito. Enfim, serão grandes temas em reza passar por aqui. Bom, há pouco, há duas semanas, a gente acompanhou o carnaval também no Rio e Rio São Paulo, que também trouxeram temas muito parecidos. Há um espírito do tempo também de resgatar essa ancestralidade do carnaval, né? É, exatamente, né? Porque foram dois anos que nós não tivemos o carnaval, e isso motivou os temistas e o pessoal que trabalha com o Rio do Carnavalescos a pensarem em alguma coisa que fosse como se fosse uma festa. Porque, terminada a pandemia, graças a Deus, melhorando bastante os resultados negativos, né? Está melhorando, melhor dizendo. O carnaval veio para trazer um sentido festivo, de comemoração. E muitas entidades carnavalesas optaram por comemorar em forma de ancestralidade das suas religiões, mas também tem outras entidades, porque Porto Alegre, especificamente, é os 250 anos, né? Para comemorar, junto com o nosso aniversário, o fim da pandemia. Muito obrigada, então, Cleber, Tavares. Eu vou te liberar, né? Porque tem bastante coisa para fazer, né? Obrigada pelo teu tempo e bom carnaval. Tá bem. Daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informações aqui do Complexo Cultural Porto Seco. Que legal, Paty. Eu ia te perguntar mesmo se estava bem frio aí, porque a gente vê o vento no teu cabelo, imagina, né? Realmente estávamos esperando um pouco mais de calor, mas está mais friozinho. Pelo menos não tem chuva, né? Então, já é uma vitória aí. E que legal trazer também essa realidade das escolas que cumpriram, né? Muita gente descumpriu as normas da pandemia e as escolas de samba cumpriram, né? Então, isso é muito importante e ajudaram, com certeza, as suas comunidades também nesse sentido. Até logo mais, Paty. E o Rio Grande do Sul não registrou nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. Nós vamos agora atualizar os números da pandemia fornecidos pela Secretaria da Saúde. São mais de 2.350.000 casos confirmados de Covid-19 no Estado, onde 39.323 pessoas morreram por causa da doença. Nas últimas 24 horas, não houve óbitos e foram registrados 3.170 novos casos. Passa de 14.600 o número de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.296.000 o total de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em quase 69%. Depois de dias de muita instabilidade, o final de semana terá predomínio do tempo seco no Estado. Confira na previsão. Em todas as áreas, predomínio de sol com poucas nuvens. Nenhum ponto com estabilidade. As temperaturas terão variação significativa ao longo do dia. No norte, nos campos de cima da serra, frio pela manhã com clima agradável à tarde. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 11, máxima de 21 graus. Oscilação entre 9 e 22 em Dom Pedrito. Em Passo Fundo, os termômetros vão dos 8 aos 20 graus. Nós vamos a um breve intervalo. Na volta tem as informações do esporte e a agenda cultural para o fim de semana. Em Porto Alegre, um início de noite com poucas nuvens no céu. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está em queda na casa dos 17 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está em queda na casa dos 17 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está em queda na casa dos 17 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está em queda na casa dos 17 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, a temperatura está em queda na casa dos 17 graus. Voltamos com o esporte. Pela Liga Nacional de Futsal, o Atlântico tem um desafio importante amanhã. Enfrenta o líder Joinville, em Erechim. Décimo terceiro colocado com 7 pontos, 6 atrás dos catarinenses, o Atlântico precisa da vitória para sair da parte de baixo da tabela. Na última rodada, a equipe foi goleada pelo Campo Mourão por 4 a 1 no Paraná. Em cinco partidas na Liga deste ano, o clube ganhou duas vezes, empatou uma e perdeu outras duas. Já o Joinville está invicto na competição. O jogo no Caldeirão do Galo começa às 7 horas da noite. Das quadras para o campo, porque os times gaúchos vão entrar em ação pelas séries C e D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Brasileirão Série C, depois de empatar com o Brasil de Pelotas em 1 a 1 no último domingo em Porto Alegre, o São José volta a campo neste sábado, 3 da tarde, para encarar o Ferroviário no Ceará. Às 7 da noite, o Chavante enfrenta o Clube do Remo, no Bento Freitas, e só deixa a zona de rebaixamento se vencer. Décimo segundo colocado, o Zequinha tem os mesmos cinco pontos do Ipiranga, que no domingo recebe o também cearense Floresta às 11 da manhã. A representação de Erechim também ficou no 1 a 1 sábado passado contra o Paissandu em Belém do Pará e caiu para o 14º lugar. E as equipes gaúchas que disputam o Campeonato Brasileiro da Série D entram em campo amanhã, 3 da tarde. Terceiro colocado com seis pontos, o Aimoré recebe o líder Cascavel, que assumiu a ponta do Grupo 8 o domingo passado ao vencer o São Luís no Paraná. Em quinto, com quatro pontos, o Alvi Rubro de Ijuí tem clássico gaúcho em casa contra o Caxias. O time Grenada goleou o Aimoré por 4 a 2 na rodada anterior e agora é vice-líder com seis pontos. E as emoções do Campeonato Gaúcho de Motocross voltam neste final de semana no Parque da Fenachim, palco da quarta etapa da competição. Na pista do Motoclube de Venâncio Aires, uma das mais tradicionais do estado, vão estar alguns dos melhores pilotos do sul do Brasil, divididos por mais de dez categorias. Amanhã tem treinos livres e oficiais, mas também serão disputadas algumas corridas durante a tarde. No domingo, acontecem as demais provas. A quarta etapa do Gaúcho de Motocross faz parte da programação da 16ª edição da Feira Nacional do Chimarrão, evento que começou ontem no município da região central. E agora nós voltamos ao Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre, onde a repórter Patrícia Salvadori acompanha os preparativos para o início dos desfiles de carnaval. Bem-vinda de novo, Pat. Obrigada, Fê. Boa noite de novo. Sim. Bom, Fê, durante o fim de semana, 22 escolas de samba vão desfilar aqui no Porto Seco. E aqui na pista, pertinho, né, nos dois lados, de dois lados da pista, foram montadas estruturas que vão receber até 4 mil pessoas. Mas a expectativa é que 20 mil pessoas circulem aqui, nos outros espaços e tal. Então, movimenta bastante gente e acho que vai ser uma festa bem bacana. Bom, aqui do meu lado está o Cláudio Fagundes, que é o diretor da Cubo Play, que vai ser responsável pela transmissão. Então, tudo que a gente vai ver, tanto na plataforma quanto na TVE, passou aqui pela mão dele. E vamos descobrir, assim, como é que foi organizada essa transmissão? Ah, a gente queria fazer uma transmissão à altura do Carnaval, né, dessa retomada do Carnaval, depois desse processo de pandemia, não ter tido o ano passado. Então, a gente se preparou para fazer uma transmissão, realmente, da altura que o Carnaval merece. A gente tem 16 câmeras, dois drones, grua, enfim, tem toda uma estrutura de fazer, são repórteres espalhados pela pista. Eu acho que quem estiver acompanhando em casa, vai ter, enfim, pelo mundo, né, através da internet, no Rio Grande do Sul, através da TVE, aí, vai ter uma alta qualidade, vai poder ver bem de pertinho o Carnaval, quanto o Carnaval daqui está bonito, quantas escolas se prepararam, foi um longo processo aí de uma angústia de eles não saberem. A gente não sabia, na verdade, se ia ter ou não o Carnaval, né, fica todo, né, estamos aqui com um Carnaval fora de época, em maio, esse friozinho aqui no Porto Seco. E a expectativa é que tenha aí 20 mil pessoas, pelo menos cada noite, que as pessoas venham, curtam, aproveitam, que estão muito sedentos em ter isso. A gente tem um evento anterior, que foi a descida da Bordes, tinha lá muitas pessoas, então a gente vê que tem, assim, um potencial de público muito grande. E é um evento desse tamanho, dá sempre um friozinho na barriga, né, até começar a transmissão, entrar aí ao vivo, aí, mas a gente está com uma expectativa bem legal. Bom, o Carnaval, ele tem inúmeras manifestações, né, ele tem frevo, ele tem trio elétrico, ele tem blocos, mas a gente está focando, dessa vez, nas escolas de samba, na retomada do Carnaval aqui no Porto Seco. E para mostrar realmente um bom desfile, é bem importante, né, pegado de todos os ângulos, com todos esses equipamentos, isso envolve muito trabalho, isso começou há muito tempo? É, a gente está envolvido na produção de clipes, produção de matérias já há três meses, já com uma produção bem intensa, acompanhando o dia a dia das escolas também, dando toda uma atenção. E estão sendo muito generosos, né, enfim, com esse projeto novo também, de ser online, além da TVE, mas ser online também, levar para o mundo. Então, eles também estão com uma expectativa muito grande de fazer isso, dedicando muito, enfim, a fazer isso, né, a poder produzir um Carnaval à altura, enfim, de ter toda essa estrutura de transmissão. Então, é uma via, é muito legal quando a gente vai gravar nas escolas, enfim, ou encontrar, mesmo assim, ah, pode ter certeza, a gente vai fazer uma grande entrega. Então, tem, sim, muita dedicação para poder fazer, poder mostrar, enfim, para o mundo. E eles estão muito satisfeitos do caminho que a gente fez aí com os clipes, que a TVE também passou na programação, com todas as matérias que foram feitas. Eles estão muito orgulhosos, enfim, de o cuidado que a gente está tendo aí com o Carnaval deles. Bom, e aí também vai ter comentário, vai ter o desfile, vai ser uma forma bem completa de mostrar, né? Isso, o Cláudio Brito vai ser o nosso narrador, o Renato Dornelis é um dos comentaristas, a gente tem mais quatro repórteres espalhados pela pista, tem comentaristas convidados aí de todos os quesitos do Carnaval. Então, assim, muita gente que veio de escola, conhece, então vai poder falar, ah, o Mestre Sala Porta Bandeira era filho do fulano, desfilou em tal escola. Puxa, pela memória, né? Não, o Renato e o Brito entendem muito. Muito de Carnaval. Acho, assim, que vai ser muito legal de poder assistir, assim, e o Porto Seco está bonito, está tudo muito legal. Muito obrigada, então, bom Carnaval, Colado de Fagundes, né, diretor da Cubo Play. Então, fiquem ligados, a partir das nove da noite tem Carnaval na TVE e na Cubo Play. Feira, é contigo. Logo mais, né, Pathy? Muito obrigada, viu, pelas tuas entradas aí. E o pessoal já sabe, então, para acompanhar o Carnaval, é aqui na TVE. E para encerrar a nossa série que mostra as escolas de samba do Grupo Ouro do Carnaval de Porto Alegre, que desfilam amanhã, hoje você conhece um pouco mais sobre a união da Vila do IAPEI. Com o samba-enredo na locomotiva da cultura popular, fiz Porto Alegre minha morada. A escola do bairro de Elis Regina canta o príncipe negro de ajuda, força, raiz e fé. A escola faz uma exaltação da trajetória do Bará, orixá conhecido por abrir caminhos. A união da Vila do IAPEI foi fundada no bairro de mesmo nome, na região norte da capital, em março de 1980. Com 42 anos, a escola busca a conquista do primeiro título no Carnaval da cidade. E além do Carnaval, as atrações musicais deste final de semana são muitas e variadas. Confira na nossa agenda. O compositor erudito Dimitri Servo mostra obras musicais de câmara. A apresentação acontece no sábado às 11h30 da manhã, na Sala Capitólio, que inicia uma série de concertos homenageando autores com trajetória em Porto Alegre. O artista, ganhador de seis prêmios açorianos e reconhecido internacionalmente, toca com o quarteto Veríssimo e a cantora lírica Ângela Dill. Informações pelo telefone em seu vídeo. Também amanhã, mais às seis da tarde, a cantora e compositora Jalili interpreta 12 criações na Fundação Ecarta, perto do Parque da Redenção, na capital. Gavetas é o nome do show de poesia e música pop. A entrada é gratuita. Saiba mais pelas hashtags na tela. No mesmo dia, horário, a banda Volutar retorna aos palcos, passados os piores momentos da pandemia. Com mais três grupos convidados, se apresenta no gravador pub. Haverá lançamentos de single e captação de imagens para dois videoclipes. Outras informações no site da casa. Ainda no sábado, às oito e meia da noite, a banda Neck toca no Bar Opinião. O trio gaúcho mostra um rock de viés pop. Os músicos se uniram em São Paulo em 2010, estando, portanto, há mais de uma década na estrada. Depois, será a vez da Super Combo no palco. Ingressos simples. Amanhã, às nove da noite, o guitarrista norte-americano Phil Fast é atração no espaço 373. O artista vai tocar com músicos gaúchos. No repertório, obras do disco Seresta, o sexto da carreira e o primeiro no Brasil. Ingressos no site que aparece no seu vídeo. O compositor e cantor Djavan se apresenta no Teatro Bourbon Country, nesse sábado, às nove da noite. Um dos nomes consagrados da música popular brasileira, o artista Lagoano vai interpretar sucessos da carreira de mais de 40 anos. Além de canções lançadas recentemente. Ingressos na plataforma em sua tela. Porque eu te amo E no domingo, às seis da tarde, a Orquestra Teatro São Pedro recebe o violinista chinês Yang Liu. No repertório, obras de Tchaikovsky e Schubert. Entrada garantida com doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. A regência caberá ao maestro Evandro Maté. E uma última dica. Diversas feiras de artesanato e bazar acontecem neste final de semana. No sábado, em Novo Hamburgo, a Horta Comunitária Joana de Angelis faz o primeiro bazar do Dia das Mães com vestuário, decoração e antiguidades. Também no sábado, acontece a Feira Bela Tchau, no Memorial Luiz Carlos Prestes. No domingo, é a vez da Feira Lá Movida, no Bom Fim. Além de garantir aquele presente ou lembrancinha de Dia das Mães, você ajuda os pequenos empreendedores e causas sociais. E para celebrar seus 40 anos de carreira, o artista Neto Fagundes realiza uma apresentação inédita no Teatro São Pedro, aqui na capital. No show, ele vai transitar por diversos períodos da sua trajetória na música. O espetáculo acontece neste sábado, às 9 da noite. E a gente assiste um trechinho do clipe onde o Neto interpreta a canção Origens ao lado da Orquestra da Úlbara, em 2015. A seguir, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Ótimo final de semana e se cuide! Vem, sovado de piado Erguendo A poeira da história Nas patas Do meu Cavalo O índio Que vive em mim Bate Um tambor No meu peito O negro Também assim Tempera Tempera E adoça O meu jeito Com laço E com molhadeira Com garruxas Com garruxas E com facã Desenhei Pátria E frondeira Págrima Págrima Querença Querença E nação Amém